Tá bom, DJ Igor? Então vai! Desse jeito que elas gostam, caralho! Aê, piranha! Se trombar com o DJ Igor, com o Salatial, com o BL, finge que nem conhece, tá bom? Falou! Das piranha da Marconi, por favor, não leve a mão pras piranha da 17, da City ou da Principal Sem lero lero, sem beijinho, só quero tacar o pau Faz piranha lá do 12, da área 4, o Birimbal, faz piranha do Elibada, da City ou do Tantanal Tem lero lero, sem beijinho, só quero tacar o pau Ei, piranha! Se me trombar no baile, finge que nem me conhece, viu? Foi no baile de favela que eu encontrei com ela e taquei o piru e tchau Foi no baile de favela que eu encontrei com ela e taquei o piru e tchau Tem lero lero, sem beijinho, só quero tacar o pau Ei, DJ Igor! Fez curso, caixão! Das piranha da Marconi, por favor, não leve a mão pras piranha da 17, da City ou da Principal Tem lero lero, sem beijinho, só quero tacar o pau Sem lero lero, sem beijinho, só quero tacar o pau Sem lero lero, sem beijinho, só quero tacar o pau Sem lero lero, sem beijinho, só quero tacar o pau Faz piranha lá do 12, da área 4, ou birimbau Faz piranha do Elipa, da City ou do Pantanal Tem lero lero, sem beijinho, só quero tacar o pau Tem lero lero, sem beijinho, só quero tacar o pau Ei, piranha! Se me trombar no baile, finge que nem me conhece, viu? Foi no baile de favela que eu encontrei com ela e taquei o piru e tchau Foi no baile de favela que eu encontrei com ela e taquei o piru e tchau Tem lero lero, sem beijinho, só quero tacar o pau Tem lero lero, sem beijinho, só quero tacar o pau Tem lero lero, sem beijinho, só quero tacar o pau Tem lero lero, sem beijinho, só quero tacar o pau Avisa que no 12 do Singa, lá na Marconi, lá no Pantanal Que o tratamento com elas é assim, tá bom?